Vamos tentar pegar a venda aqui no mini índice Colocando um alvo de 55 pontos Então vamos jogar o nosso alvo mais pra baixo E a gente vai reajustando A nossa entrada Assim que a candle for descendo Vamos pegar o nosso stop aqui Deixar ele bem aqui Assim que ele descer a gente pode ir ajustando Agora tá crescendo Essa bagaça Tem um pilho logo bem na minha mão aqui Cada coisa que eu vejo Pronto A gente ajustou o nosso stop Já tá descendo Ajustamos o nosso stop lá embaixo Pronto Ajustamos mais o nosso stop Tá descendo mais Candle de força Vamos abaixar mais isso Vamos que vamos Candle de força ajustado Ok 30 pontos já garantido Vamos jogar isso aqui lá pro Lá pro 104 Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos 104 É Entrada garantida Tá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Moleque Cara Reajustado Stop ajustado Vamos ver a próxima candle Vamos ver a próxima candle A gente já vai abaixar o nosso O nosso ponto aqui Tá Ó Ó Ó Candle Candle A gente já vai garantir 65% A gente já vai jogar o nosso stop lá embaixo A nossa O nosso O nosso alvo lá embaixo De 360 pontos Vamos que vamos Galera A gente vai colocar até aqui Tá ótimo 85 pontos garantido Vamos esperar o fechamento dessa candle Se fechar essa candle Descendo ainda A gente continua entrando E é isso daí Ó Ó Descendo mais Vamos esperar o fechamento dessa candle Vamos que vamos Um ataque de CF confirmado aí Pra todo mundo aí Vamos que vamos Bateu Bateu Vamos esperar o fechamento É Stop reajustado De 120 pontos Garantidos Vamos que vamos Vamos Garantido ali também Tá sendo uma zona bem forte aqui de romper Ok Aqui tá sendo uma zona bem forte de rompimento Mas vamos aguardar Vamos até ver aonde que esse gráfico vai A gente colocou o nosso alvo ali em cima do nosso CF Ali Vamos só esperar a confirmação aí Tá Vamos aguardando Vamos aguardando Vamos aguardando Pessoal Vamos aguardando Olha Olha Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Outro aparente Outro ataque de CF concluído aí Vamos que vamos Aguarda a entrada Olha Rompeu Rompeu Tá rompendo Uh Papai Tá rompendo Vamos 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 Força 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 Ó Já tá silenciando Rompeu O ataque de CF confirmado aí Vamos abaixar um pouco do nosso alvo ali Vamos aumentar o nosso stop A nossa A nossa A nossa segurança De 135 pontos Ok Já rompeu Tá começando a romper Tense a vir buscar os fundos aqui embaixo Tá A gente vai poder pegar esses fundos ali embaixo Só um minuto Guarda Calma aí Vamos ver Ataque de CF confirmado A gente vai abaixar mais o nosso stop Vamos o nosso stop lá pra 160 pontos Nossa Caralho Se liga Se liga A gente abaixa o nosso alvo lá pra 430 Vamos que vamos Galera Gravem essa porra mano Isso é épico É épico Na moral É épico Vamos aguardar Vamos aguardar Foi praticamente aí Um falso rompimento Mas ataque de CF Tá predominando aí Vamos ver aí Se tem como De continuar descendo aí Pra gente Possivelmente conseguir Ajustar mais o nosso stop aí Tá Se romper o 104 aí É sucesso Se a candle fechar Embaixo do 104 É sucesso Ok Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Uma possível forte reversão aí Tendência aí de queda Olha Boa Trade finalizado com sucesso 160 pontos garantidos Ok 160 pontos garantidos Bele